Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre diversos projetos que prometem, no médio prazo, ressuscitar o conceito de dirigíveis armados como o Zeppelin da Primeira Guerra Mundial. Você se preocupa com a segurança do mundo? É importante estarmos atentos, que tal acompanhar notícias e alertas diários sobre a luta global ou combate ao terrorismo? Agora você tem a referência, um portal com uma cobertura de acontecimentos relevantes que não estão em outros portais, sem nem uma vírgula a mais para que você forme a sua opinião. Notícias internacionais, direto da fonte, o link está na descrição. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, no final de julho de 1914, a aviação ainda estava dando seus primeiros passos. Apesar da evolução e desenvolvimento dos caças avançar rapidamente, com modelos cada vez mais velozes e ágeis, a evolução dos bombardeiros era lenta e difícil, pois exigiam motores poderosos para o transporte de grandes quantidades de bombas. E foi para contornar essas limitações que os alemães, logo em agosto de 1914, adaptaram os famosos dirigíveis criados no início do século pelo conde Zeppelin, convertendo aquelas gigantescas aeronaves da missão de transporte de passageiros para a missão de bombardeiro, capazes de transportar quase duas toneladas em bombas. A primeira missão de combate ocorreu poucos dias após o início da guerra, em agosto de 1914, com o Zeppelin Z-6 bombardeando Liege, na Bélgica. Apesar de muito vulneráveis ao fogo antiaéreo, até mesmo de armas de muito baixo calibre, os Zeppelins, atacando a partir de elevadas altitudes, foram amplamente empregados naquele conflito, com cerca de uma centena, tendo sido usados em missões de bombardeio ou de observação e reconhecimento marítimo. Na Segunda Guerra Mundial, com as forças aéreas tendo à disposição motores muito mais poderosos, e com aeronaves capazes de percorrer grandes distâncias com grandes cargas de bombas, Os dirigíveis, como os da Primeira Guerra Mundial, não foram usados, pois apresentavam um alvo muito fácil para os cada vez mais letais caças da época. Mas agora, em pleno século XXI, na era dos mísseis antiaéreos supersônicos, e no início da era dos mísseis hipersônicos, o conceito de dirigíveis de combate como os antigos Zeppelins está renascendo. Neste vídeo publicado recentemente aqui no canal, falei sobre um projeto israelense para equipar um balão estático com radares de alerta antecipado. Mas alguns países estão estudando o emprego de dirigíveis de combate na mesma linha e para o mesmo tipo de missão que os Zeppelins realizaram há mais de 100 anos. A ideia básica, seguida por muitos daqueles projetos, envolve o voo desses novos dirigíveis na estratosfera, entre os 20 e os 50 quilômetros de altitude. Uma região que, apesar de muito ventosa, é muito mais calma em termos de turbulência do que as camadas mais baixas da atmosfera. E é ali, na estratosfera, que esses novos dirigíveis, equipados com radares super avançados e de elevadíssimo alcance, armados com mísseis de longo alcance e até mesmo lasers de alta potência, com tudo isso alimentado por placas solares, gerando e armazerando eletricidade em grandes bancos de baterias, que muitos países pretendem manter um olhar atento sobre vastas regiões do globo, seja para missões ofensivas como também defensivas. Outra tarefa na qual esses novos dirigíveis poderão ser usados, envolve a proteção anti-míssel de frotas navais, ou cidades e instalações militares em terra. Sobrevoando a superfície entre os 20 e os 50 quilômetros de altitude, poderiam acompanhar qualquer lançamento de míssel em um raio de muitas centenas de quilômetros, com os seus lasers de alta potência e os seus mísseis antiaéreos, podendo ser lançados contra essas ameaças. Para aumentar a autonomia, alguns desses dirigíveis poderão não ser tripulados, operados remotamente por tripulações em terra a milhares de quilômetros de distância. Graças a sua elevada altitude, poderão servir também como repetidores de sinal e substitutos de satélites de comunicação em áreas com pouca cobertura. Há muitos projetos envolvendo dirigíveis, principalmente nos Estados Unidos, mas estão todos ainda em fase muito experimental. Mas é inegável que com o avanço da tecnologia laser, essas gigantescas plataformas remotas estão sendo vistas como opções cada vez mais interessantes. E já sabe, se quer estar sempre muito bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em homenagem ao Dia da Esquadra, que se comemora no dia 10 de novembro, a loja do canal está com um desconto incrível de 20% em todos os artigos. Basta utilizar o cupom de desconto que aparece aqui na tela no ato da compra. Não perca essa incrível oportunidade para poupar. O link da loja está aqui na descrição. 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 Tchau, tchau.